O Pato Futsal apresentou na tarde da quinta-feira o novo supervisor, Gerson Glenn Móvio. O profissional de 41 anos, foi atleta, treinador de goleiros e tem experiência como supervisor. Atuou na seleção paraguaia e equipes do futsal brasileiro. Chega agora para assumir a função de supervisor, em um momento decisivo. A gente sabe da responsabilidade que é o Pato para a nossa modalidade, então a gente vai em prol disso, trabalhar bastante para que o Pato cada vez cresça mais no nosso estado. Seja hoje, que na minha opinião é o principal representante do Paraná no futsal, e que a gente seja, quem sabe, o maior representante do Brasil também. Em quadro, os jogadores seguem trabalhando para a decisão da Liga Nacional. No domingo, o time faz o primeiro jogo da final. Para os atletas, um momento único. O fixo Augusto é um que chega pela primeira vez em final de liga. A gente espera fazer um grande jogo aqui, com certeza dar esse jogo para essa torcida, que vem nos acompanhando durante todo o ano. E como é uma primeira final, tomara que venha essa final para consagrar com o título. Já Tiago Gouveia estava no grupo campeão de 2018, porém jogou somente a primeira partida. Agora se diz pronto para ajudar o Pato. Eu joguei o primeiro jogo aqui, ganhamos, e aí durante a semana eu tive um problema no joelho, um entorce e acabei não jogando o segundo jogo. Acho que tem tudo para eu jogar os dois jogos esse ano e acho que vai ser muito legal, muito bacana. E espero que a gente faça dois grandes jogos para sair com o título. O time não terá desfalques para a partida. A comissão técnica durante a semana montou a estratégia para o confronto contra os paulistas. Para o técnico Sérgio Lacerda, há um equilíbrio na decisão. E espera um bom jogo de seus comandados. Fazer um bom jogo, iniciar bem a partida, como a gente vem fazendo os mata-mata. Muda a característica desse adversário, o adversário com formações que a gente sabe, uma formação mais técnica, uma formação que dá de eles variarem, tem qualidade para isso. Então é, a gente está preparado para as coisas que vão acontecer no jogo, também procurar fazer aquilo que a gente pensa ou acredita que vai criar dificuldade para eles para que a gente faça um bom primeiro jogo. Nos confrontos até aqui, entre Pato e Sorocaba, uma vitória para cada lado e sete empates. Porém, em momentos decisivos, o Pato levou a melhor na Taça Brasil, na Liga do ano passado e na Copa do Brasil. Para manter a inscrita, o Pato quer casa cheia e ampliar a vantagem. Nosso torcedor realmente faz diferença, ele entende a importância que ele tem também para a equipe, a maneira que ele ajuda a empurrar os atletas. E tenho certeza que domingo vai ser mais um exemplo para todo o Brasil. Por que o Pato se tornou uma equipe tão querida e uma equipe tão perigosa de se jogar? Porque é uma equipe que veste a camisa como ninguém, uma equipe que põe coração todo jogo e que nas finais tem sido mostrado um crescimento cada dia melhor em cada jogo.